Pessoal, o governador de São Paulo pediu intervenção pública na Enel, a concessionária que distribui energia para a capital e outras 23 cidades do estado de São Paulo. Tarcísio de Freitas afirmou que não há transparência na empresa. Cinco dias após a tempestade, 158 mil imóveis ainda estão sem energia. Banho na casa da Marta só se for gelado e no escuro. Geladeira, TV, internet, tudo desligado. Uma realidade que ela encara há quatro dias. E quando liga para pedir uma solução, a resposta é sempre a mesma. Desde sábado não completa a ligação, aí já cai nesse atendimento aqui eletrônico. E aí eu fui mandando mensagem, mandando mensagem. E hoje à tarde que eu consegui falar, assim que 20 da tarde, consegui falar com a atendente e ela me disse que tinha mandado uma equipe para cá. Nesta terça-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reuniu com o ministro do Tribunal de Contas, Augusto Nardes, e com 17 prefeitos das cidades atingidas pelo apagão, incluindo a capital. Durante a reunião, governo e prefeitos entregaram uma carta de sugestões ao ministro Augusto Nardes, pedindo providências em relação à Enel. Entre elas, abertura de dados para maior transparência das ações da empresa, mais fiscalização das atividades e a intervenção do governo federal, que é o responsável pela concessão de energia. A intervenção é fundamental. E por que ela é fundamental? Por que a empresa não está fazendo o que cabe? Porque não quer ter despesa com o OPEX. Simples assim. Falta transparência. A gente precisa ter acesso aos dados. A gente precisa saber o que é urgente. A gente precisa saber quais são os pontos críticos para até ajudar, para poder atuar com as equipes das prefeituras. De manhã, o ministro participou de um encontro com representantes da Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia em São Paulo. Nardes é o relator do processo de auditoria que é feito na empresa. Diante da situação dramática das pessoas que ficaram sem luz aqui, eu cobrei muito forte do presidente da Enel por que aconteceu esse atraso no atendimento, as pessoas ficaram sem luz. E ele me relatou que era uma situação inusitada, que era um furacão, um tipo de espécie de furacão que aconteceu aqui. E o que é mais grave é que vai continuar acontecendo, porque está havendo uma mudança climática. Mas isso não isenta a responsabilidade da Enel. E nem isenta a responsabilidade da Enel. Porque cabe a eles fazer as políticas preventivas. O ministro do TCU responsabilizou o Ministério de Minas e Energia e a Aneel pela crise. O que fica claro é que cabe ao Ministério de Minas e Energia e à Anel a responsabilidade de conduzir esse processo. É uma concessão do governo federal, do Ministério de Minas e Energia, que poderia já ter tomado providências, a Anel já poderia ter tomado providências, porque já aconteceu um fato um ano atrás. Na sexta-feira, a região metropolitana de São Paulo foi atingida por fortes rajadas de vento durante a tempestade, que chegaram a 107 km por hora. Mais de 2 milhões de pessoas ficaram sem luz. A Federação do Comércio estima perdas que se aproximam dos 2 bilhões de reais. A Prefeitura da capital recorreu à Justiça para obrigar a empresa a religar a energia imediatamente. Foi pedido uma multa diária de 200 mil reais em caso de descumprimento. Problemas que podiam ter sido resolvidos muito mais rápido. Porque quando era a antiga empresa de São Paulo, nunca teve esse problema. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.